gravando sejam bem-vindos ao podcast do sistema mídia esporte eu sou o fábio besta e aqui do meu lado como sempre tiago calmo tudo bem eu tô bem você tá bem tudo bem fabião também é diferente né faz diferente é faz tempo que a gente não grava externa assim acabei de dar uma palminha né porque a gente tinha que dar uma palminha antes a sincronizar as coisas a organização vários sons diferentes microfone não vim maker fica maluco depois um pico de som em todos né aí pra editar ficar mais fácil onde a gente tá cara está em frente à praia do beirelles aqui na iracema que eu falei errado mas é tudo aqui né colado aqui fortaleza ceará porque estamos aqui acompanhando a etapa do ironman 70.3 que acontece no domingo e a gente hoje é sexta-feira e viemos fazer o que aqui gravar com o nosso convidado já já a gente fala sobre ele lembrar antes quem tá assistindo no spotify também segue a gente compartilha deixa seu classifica cinco estrelas lá e deixa o seu comentário aí de se inscrever aí de se inscrever no nosso canal deixar o like comentar compartilhar e você pode ser membro do sistema né exato tem um link aqui embaixo se você clicar vai ser direcionado para de membros que vem crescendo né com cada vez mais membros você poderia estar assistindo esse episódio ao vivo você poderia estar aqui em ter vindo para fortaleza com esteve a gente é ganhar prêmios exclusivos né os patrocinadores que mandam para os membros né exatamente e quem tá assistindo no spotify também segue a gente compartilha deixa seu classifica cinco estrelas lá e deixa o seu comentário também é isso né fabião é isso e hoje a gente não tá gravando no estúdio ó né não estamos porque estamos aqui no hotel do cid barbosa obrigado você ter aceito o convite aí cid ficamos ali voltamos ainda para fortaleza cid consegue gravar com a gente rapidinho lá só despreza e cid topou vai fazer a prova aí no no domingo mas obrigado por ter recebido a gente aqui obrigado bom eu agradeço é como você falou local aqui bem inusitado aqui é mas é bom que assim eu fico mais descontraído é obrigado aí a oportunidade e parabéns ao canal vamos lá falar do que a gente gosta boa e você tava falando você tá com bastante quantos alunos você trouxe aí da sua assessoria a gente tá com 65 alunos é a prova que a gente tá com mais alunos inscritos uma prova que início do ano nem todo aluno queria a final do ano sei mas eu acho que a galera se empolgou durante o ano e movimentou e vem peso e a galera tá bem animada pior que foi mesmo né tipo tava ninguém tava falando tanto né e de repente chegou na semana todo mundo vendeu todas as inscrições eu sou dout fizeram até o instagram de do ironman fortaleza né aqui eu acho que algum algum fã aí fez um instagram aqui tá tá rolando cara e a gente tá falando que é um episódio express porque daqui a pouco ele vai encontrar com os alunos dele aí vocês vão fazer um encontro aí que que vocês vão fazer aí é é toda prova acaba que é um local também que reúne alunos de outros estados né então a galera se reúne ali para aquela velha resenha sexta-feira galera ainda tá ainda descontraída né amanhã o negócio fica mais nervoso já tem isso a gente aproveita sexta-feira sempre para se reunir nas provas já que também a oportunidade de outros alunos conhecerem outros atletas da mesma assessoria e a gente sempre marca essa reunião mais um bate-papo uma conversa mesmo descontraída não gosto muito tá falando sobre a prova assim com a mão muito próximo não já aproveitando esse esse momento você falou do pré-prova como é que você fica pré pré-prova isso aqui já teve a experiência de nessa atleta profissional e tudo mais como que é o seu pré-prova frio na barriga ainda assim é até como eu até falo para os meus alunos é o que a ele a primeira prova tô nervoso cara esse nervosismo não acaba não não termina né eu tenho 20 anos mais de 20 anos competindo toda prova o nervosismo é um nervosismo diferente né é a experiência também ajuda então hoje eu consigo acho canalizar de uma forma diferente é muita você fica assim ansioso naquela expectativa do que vai acontecer mas acaba você sabe que uma experiência você assim você meio que já sabe como é que é então você é só as controlar os pensamentos que sempre sempre vem eu sou um cara tranquilo é quando eu não tô com meus alunos ali no né como treinador eu sempre procuro ficar mais 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 quieto mais na minha mas é uma característica minha e permaneço assim também durante a prova então tirando os eventos essas coisas sociais que a prova já já nesse já pede tanto como treinador como como atleta não mais eu fico mais na minha ali relaxando descansando o corpo que já não já não tenho mais 20 anos então toda oportunidade dá uma descansada eu prefiro ficar na minha quieta ali mas nada demais assim nada específico boa e falando um pouquinho até da que você falou da do corpo né que vai sentindo a idade você ganhou a categoria amador jogador no Ironman né Brasil ficou em sétimo lá né e vinha também de resultados no 73 forte né o ano passado como é que você acha assim que que momento que você tá assim da sua carreira como atleta você tem mais de 20 anos a gente vai falar um pouquinho né a gente falou que a gente viu no episódio do mundo tri né contando bastante da sua história que vai focar mais em atualidades daqui para frente assim você acha que você ainda não consegue continuar evoluindo em alguma coisa como é que é cara ou é só manter como é que a sua cabeça em relação a isso não quando eu consigo realmente me preparar para um determinado evento né porque como um atleta amador tenho minhas outras obrigações como treinador e querendo não é meu foco principal então assim como você falou Ironman Brasil foi uma prova realmente que eu tirei um tempo ali para terminar para aquela prova específica quando eu faço isso é eu sinto que meu corpo responde bem né porque eu consigo quando me planejo eu consigo dar uma recuperação não ideal né porque eu também tenho minhas outras obrigações mas próximo do ideal então assim quando eu consigo me planejar uma vida de atleta amador né e todas as a fazeres aí exatamente uma rotina de né com com a trabalho né exatamente acordar cedo da aula então lá ele lá na pessoa de natal natal é uma região muito quente e muitos treinos eu dou o treino dos alunos no horário mais cedo e vou fazer o meu treino pós 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 aula então é um horário mais já no ambiente mais hostil então isso tudo pede então quando eu consigo me planejar eu vejo que eu performo bem é e por isso assim questão da idade exemplo eu costumo hoje em dia não faço mais tanta prova justamente por isso porque eu não consigo planejar para treinar em todas eu fiz Ironman Brasil e a última a próxima prova é essa agora Fortaleza justamente porque tirei um tempo para o Brasil depois eu dei um gás ali na assessoria não tava conseguindo treinar direito faltando uns dois meses para essa prova assim eu dei um foco um pouco a pouco a mais assim e consigo performar então meu corpo responde bem eu não consigo competir tanto mas quando eu consigo dar a pausa necessária ele ele ainda compete bem já era a próxima pergunta aí qual que é a expectativa aí para a prova de do final de semana de domingo a gente sabe que vai ter os vão ter os atletas profissionais aí tudo até você quiser comentar um pouquinho sobre isso nessa volta aí dos profissionais profissionais no no circuito mas a sua expectativa da para sua prova também é é hoje eu falo assim eu não não tô quando eu tô alinhado ali é porque eu realmente tô preparado eu não vou mais para prova para a experiência não né já passei por essa fase sempre vou com o pensamento do de ganhar a prova né é como eu falei quando eu me dedico ali então eu eu sei meu potencial e sempre vou com a cabeça de ganhar claro que assim aquele eu quero fazer fazer a performance que eu treinei se eu fizesse a performance eu tô satisfeito se vinha com um bom resultado mas ainda né então eu falo assim que hoje em dia eu tento é o que eu gosto mais é de performar assim aquilo que eu planejei quando isso acontece também Brasil foi uma prova que eu fiz exatamente como eu treinei então assim o resultado foi maravilhoso claro mas eu fiquei feliz com com a performance que eu tive lá e espero que domingo também seja a mesma forma o o fato de ser profissional eu já fui profissional né e sei como é que é a vida do a vida deles ou para mim a né tem tem amadores que na prefiro só para você amador que visibilidade mas eu sou totalmente a favor espero que as próximas as próximas etapas do próximo ano também tem profissional acho que é um brilho a mais realmente não é fácil né é como eu falei já tive lá e é uma vida bem bem ralado sofrido os caras merecem e eu acho que a gente como um atleta amador tem que tirar o chapéu e assim incentivar a vinda deles para o evento é que realmente engrandece os caras são outro nível assim eu acho que deixa a prova com brilho especial é pessoal tá tudo com os olhos aí para domingo aqui né o andré lopes acabou de passar passar aqui para falar um oi aqui um pouquinho ali e bom em relação até uma curiosidade para quem tem curiosidade do circuito aqui de do 73 de fortaleza você falou que você já fez antes né mudou um pouco para quem tem curiosidade que nunca veio para cá tava cogitando fazer alguma vez sei lá o ano que vem é qualquer característica que essa é uma prova difícil temperatura é uma prova de prova difícil mas é uma prova mais eu acredito que é uma prova mais justa né é o percurso de ir de volta é um percurso que proporciona acho que menos vácuo por ter vento né acho que fica uma prova mais justa eu gosto desse tipo de evento o local é também eu gosto água assim apesar de ah é quente mas eu prefiro competir no quente eu acho que deixa a prova alargada ali um ambiente bem mais interessante e a questão de a temperatura questão só de ajuste de ritmo né então assim a galera às vezes que aí no frio porque acha que a vou bater fazer um tempo melhor mas eu acho que você tem que a prova é uma prova então é só ajustar ali o ritmo que a prova sai redonda negócio que o cara às vezes tem treinando uma temperatura chega no calor que andar da mesma forma e não é bem assim mas é uma prova bacana e ele não eu acho que deu a prova a prova que assim mais mais falada do ano assim deu um burinho apesar de também ter os profissionais também que causou isso mas é uma prova que eu acho que pelo feedback positivo do ano passado que deu essa repercussão tão boa esse ano legal boa não e é legal né quando a gente pergunta igual procede é a resposta muito parecida eu lembro belarminho no lobo quando a gente conversava com eles por aí eu canto que são paulo tava muito quente né esse pergunta por aí aí o calor eles meio que cagam né quando vai estar calor para todo mundo e é isso aí vamos embora e ajusta o ritmo né e controlar o que você pode né mas a temperatura você não consegue controlar assim do nada chover para caramba aí vai ter que né fazer a prova na chuva mesmo tava dura hein cara aqui vai estar acho que mais foi vai que vai estar mais fresco padrão nordeste né 32 ali tipo quando bater o pico né vocês vão acabar muito antes disso né mas são paulo mas eu acho que eu acho que vai ser eu eu tava lá assistindo eu não achei eu achei maceió mais quente do que do que lá são paulo acho que na na parte da corrida pelo menos é bem arborizado lá na usp tudo né aqui cara você tá na na orla ali fritando né e acho que o calor por exemplo eu tava em brasília treinando com os alunos duas semanas atrás e tava quente mas assim quando você tava correndo batia um vento meio mais frio aqui no nordeste o vento ele já é quente então assim eu acho que é um pouco um pouco vai ser um pouco pior que são paulo boa e a parte profissional aí se de como é que quer que você leva assessoria como que é sua rotina no dia a dia como você precisa dividir seu seu tempo para os treinos e com os alunos também conta um pouquinho para a gente bom é como disse eu sou natal nordeste é um uma região que o triatlo ainda tá crescendo fortaleza aqui onde a gente tá é um é um é um estado a parte eu acho que a cidade fortaleza tem triatletas há muito tempo é tanto que quando era profissional eu fiquei muito tempo federado aqui então me sinta em casa aqui que eu vinha bastante competir aqui que lá na minha região não tinha não tinha triatlo não tinha muita assessoria e lá a gente começou um trabalho ali aos pouquinhos né cada cada ano aumentando então assim foi teve muita energia ali na no desenvolvimento da assessoria também me orgulho também que é uma assessoria apesar do nordeste tem uma representatividade nacional né todas as provas do setembro 3 a gente participa ali do triclub porque leva muito muito atletas e bons resultados então assim é o balança bandeira mesmo do do estado de um local que é bom para treino tem oportunidade hoje em dia receber atletas lá para ir para treinar tanto o atleta da minha assessoria como atletas de outros de outras assessorias até profissionais é o putinelli foi foi lá agora agora recebeu o putinelli falou aí falou que quase não aguentou treinar com você lá falou que quase o motor o radiador fritou dele pegou uma região um momento bem quente ali a gente tava treinando com água então pegou a temperatura alta e quando tempera com o volume aí é um combo bem desgastante também ele falou assim ele falou não se tu não vou correr meia horinha só e acho que ele tinha um treino de cinquenta minutos e uma hora da verdade ele contou aí você falou tem certeza você vai fazer uma hora não sei o que não falei até pô fala fala lá pô fala o treinador que ajude vamos fazer não ele falou que era uma hora uma hora eu fazer trinta ele fazia hora beleza então beleza não faz assim você vai duas voltas a gente faz 30 comigo depois você segue para fazer os outros 30 ele fez só os 30 xingou porque a gente pronto lá é uma coisa que a gente tem que fazer bastante né mas quando eu tava treinando para o ar foi ter uma dificuldade porque eu tava no puta calor e a região fria então assim o peixe já não é o mesmo o volume que eu treino lá não é o mesmo que eu treinaria na região fria então tem que ajustar isso e aí voltando pra pra assessoria então assim e além de lá eu tenho atletas de outros estados atleta em João Pessoa que é nordeste também mas tem muito atleta em Brasília então tô sempre indo para Brasília atleta em São Paulo então assim eu tenho viajado bastante com para dar suporte aos alunos e assim quero até expandir cada vez mais essa questão nacional legal é não 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 perder na base em natal que eu fiz um após em Brasília fiquei muito um dois anos morando lá teve a oportunidade de levar assessoria para lá mas resolvi voltar porque eu não queria perder esse desenvolvimento do esporte lá então é uma energia que eu gasto mas consegui fazer bem essa transição de atleta profissional para treinador é tá tranquilo também assim esse fato de competir menos para decidir se dedicar aos alunos eu acho que é uma coisa que eu me sinto cada vez melhor com isso é uma coisa que me realiza assim é tanto que também se você hoje em dia como atleta de atleta amador quando ganhou aromia brasil cara mudou muito menos minha vida do que quando eu dou um gás ali e e e trato melhor meus alunos e agrega uma coisa diferente a minha assessoria isso para mim me me proporciona coisas melhores né no presente no futuro do que é um evento né já tá amador muito a vida de atleta amador é muito imediato imediatista ali né cara acabou acabou depois de domingo passar duas semanas ninguém sabe mais quem ganhou né então mas está competindo em alto rendimento isso te ajuda na assessoria no sentido de por exemplo por mais que você já era conhecido no meio quando sei lá você ganha o que eu era um membro Brasil imagino que um monte de gente fica mandando mensagem para saber como é que funciona treinar com você isso tem uma repercussão ali indireta né não do 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 tem e assim eu acho que o fato de eu morar no Nordeste é para o para o cenário que eu quero que é uma assessoria nível nacional eu que tá competindo querendo não me apesar de estar morando lá me abrem uma porta de nacionalmente né porque se eu morasse em São Paulo por exemplo de repente eu poderia competir com os eventos que eu já tava ali no meio ali né até a mídia tudo tá mais próximo e acaba que meu contato muito com até com vocês assim é muito por causa de de eventos então assim é bom eu tá participando por causa disso né e assim eu sou um treinador como um treinador e atleta eu foi tá engraçado eu me decidi decidi fazer o homem Brasil justamente porque fazer muito tempo que eu não fazia e eu queria testar algumas coisas que eu tenho desenvolvido para os meus atletas mas comigo então assim foi de metodologia de metodologia isso então porque assim a metodologia a gente querendo não você você sai pegando metodologia daqui e dali você vai criando uma própria metodologia né e aí mas aí às vezes você fica a gente vamos ver na prática né que você vê com outros com os alunos mas e eu você sentir na pele é totalmente diferente e da parte assim logística mesmo a gente pô de São Paulo a gente acompanha muito pessoal treinando lá né ciclovia e final de semana vai para estrada como é que é tipo no nordeste conta um pouco para a gente tem lugar legal de treinar lá tanto né natação imagino que vocês já conseguem nadar no mar mesmo né contar um pouquinho dessa logística aí é natal especificamente é um local muito bacana o Paulo até pode não vai me deixar mentir assim a gente sai pedalando de casa né eu saio pedalando de casa com 30 minutos eu tô numa BR-101 é com 10 com 15 minutos eu tô em uma via pedala também que é muito boa de pedalar e assim pedala praticamente fora né assim treino em dólar é poucas pessoas fazem né é uma pessoa é tanto que assim a minoria eu acho que é não que no caso não é a realidade de São Paulo que no caso seria a maioria sim é então a gente pedalar peda é fácil corrida também da mesmo esquema a gente tem pista de atletismo oficial que a gente usa até na assessoria então tem duas pistas oficiais na cidade a gente nada não é nada no césar clube lá que é um um clube que tem uma estrutura também bacana também tem uma pista de uma pista de atletismo uma piscina de 50 uma piscina de 25 tem o mar e assim é a temperatura né é aquele sol o ano todo que muita gente não gosta mas compensação te proporciona treinar muito mais do ano todo sim que as chuvas são bem pontuais assim então não tem o que reclamar e aí como eu falei inicialmente do balançar bandeira do Nordeste esse negócio eu também tenho incentivado a galera de treinar lá né Paulo foi um foi um desses o pessoal do espadoto mesmo tá tá a gente tá em contato direto para próximo ano vai ter cona levar uma galera para treinar lá né que a região faz uma aclimatação exatamente então assim com relação a local não não posso reclamar e bom e se falou de que você foi um uma oportunidade de você testar um pouco sua metodologia esse ano né o que que você vê assim nesses você tem mais de 20 anos né como como atleta ali é mudou muita coisa é tem coisa que assim que realmente é um princípio que desde lá de trás dá certo e vai continuar dando certo que às vezes sei lá quem começa no esporte negligencia né que acha que às vezes muito já começar com sei lá bike cara com tênis de placa aquela coisa toda e às vezes esquece o princípio como é que foi esses desses 20 anos aí mudou muita coisa tem coisa que não muda é mudou muita coisa é o básico ali o básico do do treinamento em dura se acredito que não mas ali tem muita coisas pequenas que que dá o realmente o diferencial eu acho que mudou assim com relação a meta a tipo de treinamento para pessoas individual de uma forma mais individualizada né tipo eu com 40 anos é com x tempo no esporte para eu que meu corpo desenvolva preciso de um tipo de treinamento um moleque novo de iniciar iniciando está começando agora com a idade precisa de outro e então assim a tecnologia veio para ajudar para a gente para dar o esse esse refinamento no treinamento né individualização você consegue ter muito mais dados mas acaba que às vezes também esses dados eu acho que então eu acho que os atletas de antigamente é muito mais essa essa percepção você sabia o ritmo exato você tava fazendo o atleta de hoje ele tá muito preso ao 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 relógio né mas o treino em si volume intensidade mudou bastante porque eu acho que também a prova mudou né é a gente até o amador já é um reflexo do que já os atletas pontuais já vem fazendo algum tempo é a prova não é de prova de endura de meromé aeromé não é aquele negócio a bota um ritmo e aquele ritmo a prova toda cara tem 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 variação de intensidade começa mais forte depois fica mais fácil então isso tudo tem que estar incorporado no treino então antes era um negócio muito mais mais padronizado que eles treinam longo né é no intensidade moderada ali e hoje não a gente coloca intensidade no fim eu acho que é mexe bastante com os outros ritmos aí como são provas longas né então precisa ter essa essa oscilação mesmo assim e você gosta mais do que que distância gosta mais do olímpico do meia distância do ful aí eu gosto mais do ful né gosto mais não pronto mais longo assim para mim melhor como quanto atleta mas acaba que eu não tenho mais tanto como não tenho mais tanto tempo para treinar acho que primeiro a prova ideal né que eu nem é o curto mas também não é o ar e você consegue assim meu dia a dia de treinamento e aula dos alunos eu consigo colocar um bom volume de treino então eu acho que meu corpo performa melhor no área mas a prova ali que encaixa no meu com o meu dia a dia ali eu acho que é o meu e pensando assim até né daqui para frente a gente gravou com o lobo semana passada foi o cara vou dar vou dar uma prioridade para as corridas né tal é talvez vai afastar um pouquinho do da distância do ful você falou que você gosta do ful mas que na rotina tá encaixando no meio qual que são as suas perspectivas aí para o ano que vem é eu conversei até com o lobo e eu acho que uma dessas provas que ele competiu bem mais do que eu esse ano e pronto esse ano apesar de eu ter feito a área foi um ano que eu já comecei a dar uma tirada né então provas grandes assim essa vai ser a segunda prova fizeram em brasil e essa fiz um gp e fiz algumas provas menores como as provas do nordeste curtinhas assim mas como treino para estar junto dos alunos mas sendo praticamente eu vou competir duas vezes é acho que vai ser até uma tendência eu eu tinha descartado o cem por cento de não ia fazer um pouco mais um aumento tão cedo mas ainda tô pensando se eu vou fazer próximo ano então se eu não se eu fizer se eu fazer se eu for fazer o aeroman provavelmente vai ser o aeroman brasil e se der tudo certo o aeroman vai ir se não é eu também pretendo fazer menos prova ali uns dois três atenta no máximo do ano ali é a gente como a gente não consegue ficar 100% fora mas é bem importante escolher bem antes mesmo porque se você se inscrever no aeroman brasil acabou seu primeiro semestre né então exatamente então a decisão que eu tô não tô ainda tô maturando tá pensando tá pensando eu vi na quando você ganhou o aeroman lá em em florianópolis você gravou com o gabriel na casa do mundo tri ali né tinha um vídeo no youtube lá de 15 minutos assistir eu tinha assistido na época tudo mas eu assisti de novo aqui e aí ele tinha ele perguntou pra você aí esse segundo semestre tal e você falou de fortaleza você falou assim ah não sei o que eu vou fazer mas talvez tô pensando se for fazer mais um fazer fortaleza e acabou se inscrevendo mesmo só um adendo aqui a passou a argentina outra prova a romina palácio passou que então tá todo mundo hospedado que é a pâmela passou que a pâmela não vai fazer a prova mas ela passou passou aqui em cima também passou a nata aqui eu vou ficar sentado aqui né gravando exatamente gravando aqui exatamente e agora né vai ter fortaleza como que estão os seus alunos aí é você vai fazer se esse encontro se jantar aí né e aí vocês ficam ali na na resenha é tem gente que tá vindo mais para brigar também por por categoria aí essas coisas tem o pessoal que vai também vem mais para concluir prova tem gente que vai estrear como que tá essa distribuição é é eu tenho um aluno aluno a voltei aluno de todos os níveis né lucas é um aluno meu novo que foi com o segundo ano passado aqui belarmini ganhou ele ficou em segundo está aqui novamente está aqui novamente é nessa mesma categoria dele tem outro aluno que que ganhou a categoria que era ele tá ele era da 25 ganhou a categoria mais ele era 25 20 25 20 24 no passado subiu esse ano é a eu tenho a júlia que lá você estava em segundo geral lá também tá aqui também uma um atleta que vai brigar ali para as primeiras colocações então assim a gente a gente tem pode a gente né espera uns podes ali em várias categorias mas ao mesmo tempo também tem aluno que que tá fazendo o a primeira prova aqui apesar de assim pô primeira prova em fortaleza mas como a gente é de natal ali pessoal já tá acostumado né que também tá né mas mais mais próximo muita gente vem assistir é tanto que eu tenho como falei tem uns 60 e poucos alunos fazendo e eu acho que vai vir mais quase isso assistir é mesmo a galera vai vir a galera vai ganhar legal mesmo assim então vai ser bem bacana é então assim é é contém a ansiedade dos do tanto dos a performar como do que é do que tá a primeira vez que o treinador lida com isso assim né com cada atleta com essa galera que vai para as cabeças com essa galera que tá estreando e aí no caso se você ainda tem a prova e ainda tem a minha cabeça né é a sua e depois do meio de amanhã você desliga o celular como é que é assim como eu falei né é nervosismo todos têm tanto eu quanto o iniciante o iniciante é uma conversa mais assim que você tá preparado que todos tem aquela dúvida é pô será se eu treinei baixo treinei o suficiente essa conseguir então é isso a dúvida coisa deles assim o controle mental é mais aqui a fé afirmando que eles estão bem preparado que não tem muito compromisso a mesmo tempo isso que eu falei que a galera que tá ali brigando pelas primeiras também pelas primeiras colocações aí cada um reage de uma forma tem um que não gosta muito de pressionar e tem um que já gosta de então assim você com o tempo você vai entendendo como é que é cada um então apesar de tá todo mundo junto a forma de falar é diferente todos nervosos mas a forma de você definir eu como treinador é diferente para cada um de falar e eu e o Cid você você não só para essa prova do fim de semana mas para o Ironman Brasil também se olha quem tá na da sua categoria não só da sua categoria mas geral né que você normalmente briga lá pela ponta assim você dá uma pesquisada quem que tá inscrito dos seus amigos quem que vai ser você vai ter que tomar mais cuidado ali ou você pensa na sua prova 100 porcento 90 porcento das vezes eu não olho quem tá assim na verdade eu nunca olho start list eu não gosto de lá start list assim é você acaba ficando sabendo mas você não vai lá pesquisar quem tá lá o que eu fiz no Ironman Brasil é por exemplo foi eu tinha um objetivo de bater o recorde da prova de ganhar de eu fui para a prova para ganhar o geral amador então assim eu fiz um em cima do plano eu como eu também como treinador eu tive que usar para ver os tempos para ter uma análise do que eu ia precisava treinar para ganhar aquela prova então assim eu faço mais uma tática em cima de tempo né para o Ironman Brasil que era uma prova que acho que Ironman é uma prova que você ainda né você consegue fazer uma prova isolada assim só você ainda é aqui assim eu não olhei quem tava na prova sei de alguns com certeza assim com certeza dos principalmente dos dos que vão brigar ali pela frente assim são são sempre os mesmos né a galera mais conhecida já se conhece já já se conhece mas assim é todos são muito nivelados então assim é mais no dia ali né não tem como você ficar prevendo e eu acho que como um amador de por mim assim é você nunca sabe o dia do cara às vezes você vai lá ele performou tal prova tal forma na prova passada mas pela logística ali do dia a dia na correria ali ele não vai performar né nem sempre a gente tá no cem por cento então é mais esperar o dia eu eu treino para para eu sei que meu nível quando ele quando estou bem é um nível competitivo então para mim já é suficiente um dia ali da prova que aí na prova assim aí na prova eu vou olhar para o lado e vou ver como é que vai estar a situação e eu assim com o tempo você vai ficando cada vez mais mais estrategista com relação a isso não queimar na hora errada é eu sou tranquilo com relação a a não quero ser a melhor natação não quero ser a melhor bike para mim o que importa é chegar na frente no final então eu tento jogar com isso com a experiência então vou ali vendo quem tá vendo como é que tá como a galera tá performando e pronto aí na na prova assim você se preocupa com os outros mas antes não é mais treinar e chegar bem do que ficar olhando olhando os outros e o fio de profissional assim você tem alguma alguma um chute aí que eu não vou ficar perguntando do amador porque você vai estar ali brigando então não vamos colocar essa pressão ali mas é nos profissionais ali você viu veio tem um pessoal forte aí como é que você acha que vai desenrolar ali cara é assim assim até pelas os outros podcasts que você deve que você viu assim eu sou sou fãzão de Reinaldo né é um cara que a gente é muita engraçado né a gente é muito amigo a gente se fala toda semana tem semana que a gente fala todos os dias a gente é muito amigo mas querendo ou não o cara meu é o cara que eu sempre espelhei nele quando eu comecei no esporte ele era minha referência depois eu vou andar treinar com morar com ele na mesma casa treinar junto vários anos para ter sido um aprendizado aprendizado é uma referência assim de pessoa de forma de se comportar então com certeza torcida para ele é até engraçado que a semana mandei mensagem para ele falando pô magrela eu tava pensando aqui eu todas as provas que a gente largou junto você é eu ganhei geral mandou mas eu acho tô achando também que você ganhou a prova então assim meu irmão eu tô brincando assim com ele mas é ele tá bem eu tenho passado com ele assim ele tá bem tá empolgado com com a prova né vem um pessoal de fora de fora né e são são atletas forte ninguém pode menosprezar mas profissional é isso né cara ali na hora ali eles diferente do amador eles meio que é tem umas tácticas para ou tem muitos atletas de ponta que eu ganha ou ou a quase abandono na prova então vai ser meio que o dia ali é eu tenho certeza que ele tá vai vai estar entre os primeiros mas tem outros também né tem tem estratégia cara né porque o pessoal ele fala pô né para quem não conhece quem é leigo assim é o cara nada mais rápido que puder pedala mais rápido que puder e corre mais rápido que puder mas tem uma estratégia segura um pouquinho aqui para depois dar um pouquinho mais ali como que que é você que já foi atleta profissional aí é no profissional até quando o amador só tem amador assim uma das estratégias mais que todo mundo já sabe é a largada ea saída do primeiro com as motos né querendo ou não é uma realidade é uma realidade ninguém pode esconder que quando você tá em primeiro ali tem a cobertura do evento tem tudo ali que eu acho que faz parte e em alguns momentos eles são beneficiados então assim estratégicamente com certeza assim sem nem falar com o reinaldo com certeza ele não tá querendo que o o cara que esteja liderando a natação por exemplo se escape com o carro com a moto da frente e daí abre muito e aí abre muito e aí fica ruim de pegar então assim eles têm muito isso assim de é tá junto dos primeiros porque é muita tem prova que acontece tem prova aqui que não então é com eles tem muito essa parte inicial é realmente fora do normal é tanto que é reinaldo até comentando sobre aeromem brasil ali no início da prova ali ele é e aí tem uma galera qual foi meu irmão teve uma hora que tava a ritmo assim ou caia da bicicleta entendeu eu perdi o grupo fez uma força igual assim não então assim isso não é não tem como você prever antes né é a gente tava dá 75 por cento não não é dinâmica de prova depende também um pouco do que o outro está fazendo você precisa se ajustando ali exatamente então assim eles têm isso né é quando quando a gente tá tem a só atleta amadores é acontece isso também às vezes os caras saem primeiro da água ali e vai junto um pouco ali mas é como eu falei não nem falando mal é porque é o que acontece aqui acontece então assim se você não consegue tá ali chega uma parte do da prova que não tem mais o que fazer aí você faz a sua coisa realmente mas no início tem assim nada forte não perder o grupo da frente tá aí com líderes até tentar que as coisas acalmem e a prova começa a fluir né mas depois ali do meio final corrida eu acho que é mais cada um fazendo o negócio decide na corrida mesmo né e a como é que a parte mental assim porque a gente ouve muito falar que assim tipo é ou principalmente quem tá lá brigando lá na ponta né e seja profissional amador tem uma coisa diferente ali sabe sofrer né é porque realmente não é que a gente pensa que não quando você começa a treinar tudo que uma hora o sofrimento vai diminuir mas não é né você só muda talvez você sofra por menos tempo que você acaba a prova antes mas como é que essa parte sua de tolerar sofrer no treino como é que você passa isso para os alunos a importância da parte mental no treino é isso é uma coisa que você incorpora realmente como você falou desde o treinamento né é eu vejo assim muitos atletas primeiro que eles oscilam muito né você pega até que dá aquele gás e depois morre né então às vezes ele tolera uma dor mas em um período curto de tempo e quando você bota uma dor mais moderada por mais tempo ali ele meio que até um ambiente que ele não conhece muito é então assim você saber a dose certa eu acho que é o diferencial acho que galera da ponta sabe a dose certa ali às vezes tipo ele nem dá tanto como até até amador dar mas ele fica muito tempo naquela linha tem ali entre quebrar e e perder o ritmo né então é mais eu acho que é isso assim é mais o a gente consegue meio que manter ali mais no limite ali por mais tempo sem sem oscilar muito né eu acho que é mais isso assim boa e assim a seja a gente acha a gente até me incorporando colocando no meio mas eu acho que os atletas assim que se começa a se destacar mais é até assim que eles não também não pensa muito assim ai tá doendo ai tá indo fazer isso e vou fazer entendeu porque quando você começa a pensar demais realmente aí eu acho que é onde você perde o foco é a gente é uma bosta né Tiago a gente não aguenta não a gente arrega fácil qualquer qualquer coisinha já passa do trinta e pouco da maratona lá dói né dói aí deixa dói aí você pensando que tá doendo e aí você vê o pessoal ao redor desistindo assim você fala vou desistir também né não realmente a cabeça a pessoa entendura se você gosta de longa distância é mais tempo sofrer né não que provas que você não só que você também sofre mas é por menos tempo né e a pancadaria ali é isso bom acho que a gente pode por um menos e dois né Fabiola um menos e dois e que pô fazia tempo que você não brifava o convidado pois é mas eu brifei aqui aos 47 do segundo tempo antes da gente começar a gravar a gente assim a gente nunca fala o pessoal já às vezes pergunta não sei se tem pauta não a gente não tem nada dado né e aí vai conversando né e mas a única coisa que a gente brifa é o que né falar do momento Z2 da indicação de livro né e o Thiago ele tem a fã quando ele faz a ponte ele fez a ponte com você e comenta essas gafas ele faz essas gafas não avisa o convidado avisou agora avisei mas deu tempo do Cid pensar nesses 40 minutos que a gente gravou aqui bom Cid para você que o pessoal que não sabe aí o momento Z2 é o momento que você achou que tudo ia dar errado mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo lembra em alguma prova ou na vida pessoal mesmo também que que o que você acha aí não o fato assim que poucos sabem né que a senhora o meu Brasil mesmo aconteceu um fato é inusitado é nunca tem acontecido comigo foi tá registrado mas bomba 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 mas tem até uma foto mas o cara nem mandou ainda é eu vi no início da bike ali a prova vinha toda planejada não vou sair então tal potência tudo já tava com os caras que eu queria assim que eram os líderes ali na da prova cara eu acho que engolir muita água muita água na natação meu 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 estômago começou a embrulhar começou a embrulhar o cara acho que eu preciso no banheiro cara eu só ficar não vai não acredito que eu preciso no banheiro aí fiquei naquela e uns cinco quilômetros ainda eu preciso no banheiro não precisa no banheiro só que eu vi por ou vou no banheiro ou lascou então ali no retorno da bike na volta eu quando eu fiz o retorno assim tem um banheiro químico você parou a eu rebolei a bike na grama entrei no banheiro químico caramba esvaziada lá no estômago aí voltou normal aí quando quando eu tava acontecendo isso aí eu porra acabou minha prova né prova toda toda reguladinha ali no tempo mas foi uma coisa que me salvou que me salvou voltei ali para prova assim né não interferiu não interferiu ali no meu resultado mas aí eu pensei que eu pensei porra não acredito porque quando me preparei para você não tem que estar tudo certo para ganhar para ganhar tem que estar tudo certo aí me acontece o negócio e fica na cabeça né pô será que eu paro e salvo minha prova eu perco tempo mais um pouco assim mesmo né aí eu fiquei naquela não e eu diminui um pouco o ritmo mas não pode ser que seja um ritmo diminui um pouco assim só que eu vi que era uma coisa que não era normal e realmente quando eu fui no banheiro assim era só foi só aquela água e eu vi que era água do mar precisava eliminar e aí depois quando eu fui pô foi um alívio foi bem rapidinho assim então alguém tirou foto aí o tiquinho da atriz porta não sai de manhã ele tava com a máquina para ter uma foto e quando eu cheguei assim que eu cruzei o porta ele a foto do campeão já tenho viu aí pô tem que mandar essa foto aí passar a foto aí legal bom esse kit aqui é seu pessoal da z2 mandou aí para você pode pegar pode pode pegar tem aqui a gente trouxe cara já trouxe lá de são paulo pode abrir mostrar aí pessoal tem bom mas eu sou atleta z2 amanhã estarei usando a gel da z2 então tem uns aí o paulo e o vitor mandar para você aí ó lembrar o pessoal que tá assistindo que a gente tem nosso cupom lá na z2 né o cupom sistema z2 você tem 10 por cento de desconto em todos os produtos lá da z2 QR code tá em algum canto aqui da da tela e você pode comprar lá seu gel seu pó o ampli né o ampli só proteína aí para você fazer uma boa recuperação é o putinelli que se estava falando que foi treinar lá em natal com ele lá explicou no episódio né o ampli né uma proporção diferente que a z2 fez para recuperar que normalmente é tem mais carboidrato né 4 para 1 ou 2 para 1 e eles inverteram né colocaram mais proteína para recuperação né exato e tem outros outras coisas também mais eletrólito mais aminoácido a parte de vitamina né exatamente vitamina né tem vitamina nem sabe que tem mas tem lá tem bastante coisa muito bom então e outra coisa que a gente também sempre pede para indicar que o Thiago né não brifou você é é um livro uma série alguma coisa que acho legal assim a galera que curte né endurance esporte e ver cara é é acho livro um livro uma boa opção acho que eu tô nessa nessa algum tempo nessa fase assim menos telefone e mais conteúdo desse tipo para dar uma desligada o livro é sempre o último é o que eu acabei de ler recente é hábitos atômicos hábitos atômicos bem interessante recomendo é e também até dessa dica de que vale a pena ler eu conheço muitos atletas que nem tinha o hábito assim eu acabei é aconselhando até para deixar ele mais tranquilo que a galera muito ansiosa e que é só quer tá vendo aqui no triatlo no instagram e tudo então é esse livro é uma boa leitura então para quem não para quem nunca leu eu acho que vale a pena muito bem boa essa nova geração muito imediatista que fica vendo o celular né só fica passando o tiktok para cima assim ó ainda bem que você gosta de eu adoro eu sou muito bom leitor tá bom essa dica foi do Cid né e a gente tem uma dica para quem tá vendo que esse é um quadro oferecido pela quatro investimentos né só ia quatro que tem quatro escritórios aqui no Brasil mais de 40 assessores mais de 1.2 bi sobre custódia bastante coisa né se você não sabe onde investir seu dinheiro aí quer saber tem um QR code também aqui no cantinho da tela você fala direto com a Ju lá para você uma triatleta boa super foi para a cona para a Nice vai também na Finlândia a competir seis vezes por ano ele é viciado em prova né é uma triatleta aproveita aí e já vai falar com ela para você garantir aí sua renda passiva muito bem que eu vou lembrar também aproveitar esse momento merchan fala do nosso cupom na centauro né a gente tem o cupom sistema você tem 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela centauro então triatletas aí precisam comprar uma sunga uma uma roupa não é um macaquinho um palmar uma nada dele vai comprar né né então compra usa nosso cupom ainda ganha 10% usa o cupom do sistema lá na centauro muito bem é isso né Fabião muito bom cara por ser bastante obrigado somente cara todo mundo falava né não porque a gente boa para caramba agora é legal conhecer pessoal tava precisando cruzar as agendas aí difícil a gente lá para o Rio Grande do Norte não sei se você vai muito também para para São Paulo é vou vou mais vou mais é o momento então e tem ido não mas até um projeto próximo ano e mais lá é tô com atleta lá tem alguns alguns atletas também novos para entrar então próximo ano estarei por lá legal é que bom que deu certo aqui a gente trocar essa ideia boa prova para você para todos os seus alunos aí que seja excelente Fortaleza obrigado mesmo valeu que agradeço isso aí e espero que domingo dê tudo certo mas é com certeza vai ser um belo evento todos vão gostar então já quem não vem esse ano próximo ano provavelmente terá de novo então vem aí que vale a pena legal quiser deixar também só as redes sociais aí pessoal te acompanhar pessoal gosta né de acompanhar a rotina dia a dia aí é Instagram Cid Barbosa minha assessoria CB Esportes então podem seguir lá e que vão ver como você falou dia a dia de treinamento tanto meu quanto do grupo só aí recado sobre o Bessa temos recado a galera que tá vendo em vídeo em casa no Spotify também tem vídeo que as pessoas esquecem né mas você pode clicar ali que normalmente a galera do triatlon que assiste é bem diverso né galera galera do triatlon a corrida da natação só da bike mas a galera do triatlon gosta muito de né pôr no rolo e põe no YouTube né mas quem tá no Spotify também tem vídeo né caso você esteja lá no Spotify tá vendo que em vídeo a gente tá com camisetas né escrito com tem o Thiago tá com histórias com começo recomeço meios e chegadas slogan slogan mas tem vários outros modelos da galera do triatlon que são camisetas da reserva que tá aqui o link também que a gente vai deixar aqui embaixo que são mais de 30 modelos divide em seis vezes entrega no Brasil inteiro várias estampas masculino feminino qualidade reserva moletom gostou devolve a reserva tem a logística reversa lá entrega em todo o Brasil parcela seis vezes é isso muito bom bom lembrar você que tá assistindo no YouTube também se inscreve no nosso canal curte compartilha desse seu comentário quem tá assistindo no Spotify segue classifica cinco estrelas deixa o comentário quem tá vendo no quem quiser acompanhar mais a gente também as transmissões e tudo mais no Instagram arroba STEM Esporte Chica Mamura Fábio Bessa Cid Barbosa CB Esportes até o próximo episódio em algum lugar do Brasil tchau valeu